O Ministério da Educação, em parceria com o governo da Hungria, está oferecendo aos estudantes brasileiros 250 bolsas de estudo em cursos de graduação e pós-graduação para o período letivo 2023-2024. Com a bolsa para estudar no país europeu, o estudante será isento de pagar mensalidade e vai receber ajuda mensal que varia entre 120 e 500 euros, a depender do nível selecionado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da CAPES até o dia 12 de dezembro.